Então, gente, hoje é um dia muito especial aqui para o ateliê, a gente está começando uma programação nova e essa programação vão ter vários eventos que a gente vai fazer por aqui nesse mês de março, inaugurando hoje no Dia da Mulher, eu achei que seria uma data muito boa para a gente poder começar algo novo nesse ateliê que diz muito sobre isso, sobre o empreendedorismo, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, eu quero falar hoje sobre uma artista que me inspira muito, que é a Margaret Me, eu acredito que vocês já conheçam o trabalho dessa artista e ela foi uma artista muito importante aqui no Brasil e quem não conhece vai conhecer a partir de agora e quem já conhece vai acrescentar aqui alguma coisa que não tinha sabido ou então pode até escrever aqui nos comentários para a gente, para a gente depois discutir um pouquinho sobre o trabalho dela, enfim. Eu conheci as obras dela, né, eu sempre tenho aqui minha colinha para eu não me perder e eu conheci as obras dela meio antes de trabalhar, antes de começar na faculdade, eu já sabia um pouquinho sobre ela, assim, mas por interferência da família, eu lembro de uma vez o meu pai que ele foi prestar um serviço numa outra empresa e ele falou assim, nossa, que era, tinha uns quadros tão bonitos de uma ilustradora, enfim, ele me descreveu os quadros, eu fiquei impressionada, assim, com a descrição, já, já, já fui procurar na internet e fui ver como é que era o trabalho dela, enfim, fiquei assim, um encantamento, não tem outra palavra que não seja o encantamento, porque realmente é fora do comum, é um trabalho magnífico, né? E, então, vamos falar um pouquinho sobre essa artística, porque eu me apaixonei, assim, e eu sou super fã, eu sou tão fã, gente, que não sei se vocês vão lembrar, teve uma época que a Folly, que fez uma coleção inteira de blusas e coisas, né, relógio, não sei o que, da Margaret Me, eu sei, eu sei que eu juntei, assim, todas as minhas moedinhas, as minhas coisas todas, eu comprei uma blusa, eu comprei uma blusa, eu usei tanto aquela blusa, que ela chegou a perder o desenho, assim, tipo, lavou tanto a blusa que desapareceu, era uma impressão, desapareceu o desenho que tinha, a Granado lançou uma coleção também de sabonetes, eu acho, era sabonete líquido, era produtos pra skincare, essas coisas assim, e que tinham também aquela, aquelas imagens da Margaret Me, né, eu comprava todos, assim, era o mesmo cheiro, era tudo igual, mas eu tinha as latinhas e as latas, eu coloco o pincel ainda hoje, eu tenho algumas em casa, eu vou guardando o pincel, assim, eu fico olhando pra aquilo, eu acho lindo. Então, assim, eu sou super fã, eu adoro o trabalho dela, eu tenho alguns livros, e a gente vai ver esses livros hoje por aqui, quando eu terminar de dizer um pouquinho da biografia dela, e aí a gente vai ver as obras, assim, em alguns livros de inspiração que eu tenho aqui dela. Bom, mas deixa eu ler aqui como é que, como é que começa a história de Margaret Me. Ela nasce em 22 de maio de 1909. Margaret Me, pra quem não conhece, é uma ilustradora inglesa, ela não é londrina, mas ela nasce numa região um pouco mais afastada, chama Buckinghamshire, o lugar que ela nasceu, assim, e parece que é um trabalho um pouco mais, um trabalho, um local um pouco mais rural, assim, a definição que apareceu pra mim, pra eu procurar no Google essas coisas, é de um local rural, mas eu acredito que não era exatamente de fazendas nem nada, parece que é um pouco mais afastado desses centros urbanos, né? E ela parece que veio de uma família que incentivava bastante o trabalho artístico. A tia dela, ela era ilustradora de livros infantis, eu não consegui achar pra gente aqui nenhuma ilustração dessa tia, eu teria que procurar mais, talvez. Mas é bem interessante, ela, com essa tia, né, ela foi influenciada a pintar com a tia, né, cresceu vendo os trabalhos dessa tia, e teve esse, desde cedo, interesse pelo desenho, pela pintura, né? O pai dela também incentivou bastante ela a entender sobre as plantas. Eu acho que também, ó, o local que eles moravam era um local mais propício, né, a você ter esses ciclos da natureza mais perto de si. Não eram grandes centros urbanos, era menor, então talvez ela tivesse também essa oportunidade de observar a natureza. E, então, na juventude, ela já começou a se interessar por arte, estudar um pouquinho, e aí ela passou, mas lembrando, gente, que ela passou em dois períodos bem conturbados de juventude, né? Ela nasceu em 1909, então é lembrando que ela pegou duas grandes guerras mundiais, né? Então, dentre desses interins, em algum momento ela teve que se afastar artisticamente, né? Os estudos ficam mais ou menos, mas essa parte, assim, nos livros que eu li, não tem muita informação. Eles passam por esse momento e vão conversar depois com a gente, já, quando ela tá chegando aqui no Brasil, quando ela tá fazendo aqui essas coisas. Mas, em um ou outro, diz que ela se interessou também muito por política, isso por conta da própria família. A família dela também era muito incentivadora desse empoderamento feminino. Não sei se nessa época a gente podia falar isso, mas eu achei muito interessante esse tópico justamente para o dia de hoje. Era uma família que, se a gente pensar, uma família de 1909, né? Assim, não ia querer que a filha tivesse muita vez. Então, mas a família dela já tinha um pensamento um pouco diferente, né? E o avô era uma pessoa que incentivava, contava histórias, incentivava viagens, enfim. Parece que o pai também dela incentivava os estudos dela, e justamente estudos em arte, e também essas questões da atualidade, né? Fazer com que as mulheres da família tivessem esse acesso às questões atuais. Elas entendiam o que estava acontecendo no mundo, né? Enfim, então, ela durante algum tempo também, ela se afastou um pouquinho da questão artística, né? Por conta da própria época em que ela estava vivendo, e se interessou bastante pela política, ações sindicais, principalmente até de artistas mesmo, da próprio trabalho que ela exercia. Eu digo assim, ela se afastou das questões artísticas, mas não deixou de trabalhar, né? Só tomou outras produções. E lutou contra movimentos fascistas em ascensão que estavam na época. Ela realmente não vivia alienada da época dela, e quando a gente olha uma imagem dela, olha a carinha dela, assim, a gente acha ela tão fofinha, assim, nossa, que fofinha ela. E quando eu comecei a estudar, a ver mais um pouco mais sobre a biografia dela, ela é, assim, uma mulher incrível, uma mulher super forte, uma mulher muito decidida, e que ela tinha essa força toda dentro dela, né? E aí, nessa mesma época, ela conheceu o primeiro marido, ela teve um relacionamento com o primeiro marido, e depois, de algum tempo, ela se separa dele, enfim. Também fala-se pouco desse primeiro marido, não tenho muitas informações. Mas, depois, logo desse período das guerras, né? Ela volta aos estudos, ela retoma seus estudos artísticos, e aí ela frequentou a Escola de Arte de Saint-Martin. Essa escola existe até hoje, a faculdade, a Universidade de Artes de Londres, ela tem vários campos, um desses campos é esse de Saint-Martin, e que é uma escola de excelência, assim, e é lá que ela conhece o segundo marido dela, que é o Grenville Mi. Daí que ela tem o sobrenome Mi, porque o nome dela primeiro era... Cadê, cadê, cadê? Eu anotei... Cadê? Margaret Ursula Brown, era o nome dela, né? Esse Mi é do sobrenome do marido. O marido que, então, desse segundo, virou um companheiro super de vida dela, assim. E aí, ela também se formou em artes, e ela passou a lecionar a arte, ela trabalhou em algumas escolas, e a que eu peguei em formação seria a Escola de Arte de Camberwell, em Londres. E aí, ela passa a ser professora de arte também. Em 1952, ela chega aqui no Brasil. Então, eu acho que quando ela... Essa data de 1952, é uma data que depois tem bastante informação, principalmente pra gente aqui, né? Porque ela chega aqui no Brasil, e aí ela começa a se interessar, né? Pela cidade em que ela está, pra conhecer o lugar que ela está. Bom, ela chega aqui... Ela não chega aqui já pra pintar a nossa fauna, a flora, enfim. Ela chega aqui por conta de uma visita que ela faz à irmã dela. Ela tem alguns irmãos, e uma das irmãs morava em São Paulo. Essa irmã fica doente, e ela vem pra cá pra fazer companhia irmã, pra cuidar da irmã, vem ela e o marido. E eles vêm pra cá sem muita pressa de voltar pra Inglaterra, né? E aí, ela fica... Ela vai morar em São Paulo, e fica. São Paulo, nessa época, em 1950, tava assim uma... Era um super desenvolvimento da cidade. Ela tava fervilhando, então... Era uma cidade com oportunidades. E ela... Eles passam a viver aqui, e ela passa a ser professora também da Escola Britânica de São Paulo. Então, ela vem pra cá pra cuidar da irmã, e também trabalha aqui. Como professora de arte, dentro da formação dela. Quando ela chega aqui e fica, né? Ela começa a se entusiasmar por passeios, pra sair um pouco mais da cidade, ir à periferia, e a visitar as florestas próximas, mas, enfim, ela começa a se apaixonar por toda essa nossa flora, que tá, assim, disponível pra ela. Imagina que, em 1950, tinha muito mais coisa pra ela ver. Imagina que devia ser muito mais próximo até da cidade de São Paulo, muito mais floresta, muito mais coisa. E ela começa a ter esse interesse no desenho e na pintura dessa nossa Mata Atlântica aqui. E também, já, mais ou menos, em 1956, deixa eu ver aqui se eu não tô errando a data. Isso. Em 1956, ela já começa a fazer expedições para a Amazônia. Gente, olha que coisa incrível. Ela foi, assim, uma paixão fulminante pela flora nacional. E, pelo que eu pude ver e estudar, enfim, ela sempre teve uma formação artística, mas eu não conheço, assim, nesses livros que eu peguei aqui, não tem nada, assim, dizendo que antes ela era uma ilustradora científica ou coisa parecida. Me parece que ela, a partir da chegada aqui e desse interesse dela pela nossa flora brasileira e pelas cores e por todo o nosso verde e essa diversidade, né, de plantas que a gente tem aqui, ela começa a se interessar em desenhar nossas plantinhas. E ela começa a fazer essas expedições à Amazônia. Em 1960, ela começa a trabalhar para o Instituto de Botânica de São Paulo. Ela é convidada para fazer parte de uma pesquisa que dura mais ou menos uns cinco anos e dentro dessa pesquisa ela trabalha com bromélias. Então, ela desenha várias bromélias e o Instituto de Botânica de São Paulo ela é detentor de várias imagens, né, de vários trabalhos que ela tem dentro desse assunto das bromélias. Ela produziu muita coisa, gente, mas ela realmente trabalhou demais. E essas, só para fechar a ideia aqui, essas viagens que ela fez à Amazônia, ela fez de 1956 até 1988. Ela trabalhou muito e ela viajou muito. E essas viagens são muito interessantes, assim. Ela tinha alguns patrocinadores, mas não é bem essa palavra que a gente pode usar. Era dentro dos projetos mesmo que financiavam ela para fazer esse tipo de trabalho, né, e ela ia com pouquíssimo recurso, né. Mesmo que ela tinha esses projetos, os recursos não eram muito grandes. ela muitas vezes ia com um ou dois guias indígenas, mais uma equipe com ela, poucas pessoas participavam disso, e ela ia para a Amazônia. Ficava três, quatro, cinco, oito meses lá, trabalhando e viajando, fazendo essas viagens, indo e voltando. Eu já, eu agora aqui, eu peguei duas informações. Tem lugares que dizem que ela fez 15 viagens, e eu já vi lugares dizendo que ela fez 20 viagens. Eu vou acreditar nos 15, porque eu peguei essa informação, desse livro de cá, ó. Não foi da internet, foi do livro aqui. Eu vou mostrar depois para vocês, a gente vai dar uma olhada nos trabalhos dela. Então, aqui diz que ela fez, ela empreendeu essas 15 viagens durante esse período todo à Amazônia, e fez várias descobertas, né. Ela trabalhava bastante no local, fazendo os esquetes, e observando as imagens das plantas, enfim. E ela também trazia algumas, né, fazia essas coletas, trazia para cá. E o trabalho dela foi tão interessante, foi tão importante, que ela, com esse movimento que ela fez, ela descobriu algumas espécies novas, e também ela viu que algumas espécies não estavam em extinção, porque de tanto que não se via, ela chegou a lugares tão, que poucas pessoas chegaram, que ela conseguiu dizer que certas plantas não estavam em extinção, porque ela viu, ela foi lá, ela viu em loco, então, e ela era muito assim, a impressão que me dá, lendo os livros, os relatos, é que ela fazia-se parte quase que um ser da natureza ali, porque ela ia, vivia esse tempo em cabanas, em locais que ela podia pousar, mas tinha uma boa relação com os indígenas locais, ela realmente parecia um ser, assim, iluminado dentro desse movimento que ela fazia de trabalho e de pesquisa dela, né, deixa eu ver aqui, só para eu não me perder aqui, deixa eu ver aqui mais, então, dentro dessas aventuras todas, ela manteve muitos diários e esses diários contam todas essas aventuras que ela passou, né, nesse tempo de viagens e de coletas que ela foi à Amazônia, então, assim, tem, contam-se vários perrengues mesmo, assim, umas coisas muito doidas que ela presenciou, coisas até muito perigosas, assim, ela tinha, ela enfrentava mesmo até as atividades, vamos ver, deixa eu pensar, assim, como falar, atividades ilícitas que estavam fazendo ali dentro da Amazônia, derrubadas, os grileiros, coisas assim, ela tinha um, ela botava um firme ali, ela tinha seu posicionamento em defesa da natureza, fora a própria, o próprio perigo natural que é você estar sozinha dentro da floresta ali, né, com os animais que de alguma maneira estão se sentindo ameaçados com a presença de alguma pessoa que não faz parte ali naquele lugar, né, os animais entravam, saiam, o Chuma tem um, um momento em que conta, né, se uma onça entra, né, no lugar onde ela está, os capangas também vão lá saber como é que ela, o que ela está fazendo ali, enfim, é, os insetos, ela realmente escapou de várias coisas que eu talvez, assim, não sei se eu teria coragem de fazer o que ela fez, eu acho que eu sou muito urbana para isso, assim, ela se desprendeu de todo esse conforto urbano por, por, por nome daquilo que ela acreditava, daquilo que ela gostava de fazer e daquilo que ela achava que era a missão dela aqui nesse mundo, que era essa defensor, de ser defensora da natureza e o que ela podia dar para esse, né, nessa questão era justamente a arte dela que ela tinha como ferramenta para fazer com que aquilo se preservasse por mais tempo. Porque eu acho o seguinte, gente, assim, a partir do momento em que a gente começa a conhecer as coisas, a gente se sente mais confortável em defendê-las, né, então, como a gente começa a conhecer a nossa própria flora, a fauna, os nossos tesouros, a gente vai ter muito mais vontade de defender do que aquilo que a gente não faz nem ideia do que existe. Então, ela fazia todo esse intercâmbio mesmo, né, de trazer um, a informação daquilo que a gente tem para os grandes centros, para os pesquisadores, alguns pesquisadores iam com ela também, ela tinha os pesquisadores próximos que ajudavam ela até identificar as plantas e tal, mas muitas coisas ela fazia sozinha também. Então, eu acho ela um exemplo, assim, de mulher incrível e é uma ilustradora muito próxima da gente ainda, né, que ela foi, por mais que ela seja, que foi atuante no século passado, a gente tem todo um material que é muito mais fácil de achar dela, né, a gente tem livros para comprar, não só um, mas alguns livros, a gente tem acesso aos diários, a gente tem acesso até às próprias imagens, se a gente quiser ver, são imagens que são, algumas são feitas, né, são partes de coleção, ornadores, né, de coleções particulares, mas outras, alguém fez um comentário rapidinho aqui, que trabalhou no Instituto Botânica de São Paulo e viu lá os trabalhos, então, são acessíveis também para a gente chegar a pé. Eu consegui ir numa exposição dela uma vez, eu acho que eu ainda estava na faculdade, não me lembro o ano, mas foi quando, ó, foi quando ela fez 100 anos, eu tenho o catálogo, eu guardo esse catálogo, assim, como se fosse o encontro da minha vida, assim, com uma grande inspiração, como se eu pudesse, ali naquele momento, conversar com ela, né, e, enfim, foi um grande momento, assim, da minha vida, poder ter visto, ter tido a oportunidade de ir e ver os trabalhos dela. Ela trabalhou, não, assim, ela faz muitas coisas, ela foi ilustradora científica do Instituto, né, ela foi contratada, mas ela também fazia as coisas por conta dela. Mas, assim, o legado dela, ao todo, né, sendo, segundo as fontes do, de alguns artigos que eu tirei, ela criou 400 pranchas ilustradas, algumas pranchas em guaxi, e outros em aquarela, porque ela usava as duas técnicas para trabalhar, 15 diários que ela manteve e também 40 sketchbooks. 40, gente, assim, olha quanta prática ela não fez. E esses sketchbooks ela fazia praticamente em logo. Então, ela levava os sketch, fazia suas expedições, ficava observando as plantas no próprio local, faziam vários desenhos e depois ela trazia essa informação toda, né, para a sua casa e ali que ela começava a desenvolver as pranchas. As pranchas são bem grandes, então, é um pouco difícil de fazer isso na mata, né, com pouquíssimos recursos, mas os sketchbooks estão ali para isso. Ela vai guardar toda a informação dela ali naqueles caderninhos e depois ela vai trabalhar, vai melhorar aquilo, né, vai imaginar como ela organiza a prancha botânica dela. Deixa eu ver aqui. Ela faleceu em Londres no ano de 1800, 1800, em um acidente de carro. Eu me lembro que quando eu li, a primeira vez que eu li nesse momento, eu falei, como assim, gente? É uma mulher que foi no embrião na mata, viveu na Amazônia, ficou junto do Wind, podendo pegar qualquer doença de mosquito que tinha lá e afins, bicho, cobra, tudo, e foi morrer num acidente de carro. meu Deus do céu, não tem nada a ver. Não era assim, né? Mas, enfim, cumpriu o seu propósito, né? Um dos desejos, dos maiores desejos que ela tinha durante a sua vida era desenhar a flor da lua, que tem um nome científico que é o seguinte, estrofocactus witty é o nome dessa flor, que eu vou mostrar aqui para vocês. essa flor ela tem vários cactos que se manifestam da mesma maneira, que tem flores noturnas, e essas flores são, assim, de um dia só. Esse especificamente é uma flor muito bonita, grande, muito branca, ela é sensível à luz negra, essa flor. Então, a luz negra que eu digo, ela pega aquele raio ultravioleta, a luz negra seria aquele raio ultravioleta que bate, por isso que tudo fica branco ou fluorescente, porque ela bate na superfície branca e reflete o máximo. Então, como é uma flor que já tem essa característica, ela reflete mais ainda, a gente vê mais branco ainda, né? E aí, essa flor é super bonita e ela atrai os insetos ali perto, ela faz tanto isso, ela tanto fica tão mais branquinha, quanto ela tem um cheiro super forte, então ela tem um ciclo de vida muito rápido, mas ela é muito estonteante, assim, porque ela começa a abrir as flores, né? Logo depois do pôr do sol e no fim da noite, já no início da manhã, a flor já morreu. Na casa da minha mãe tem um cacto assim, mas não é essa a flor da lua, tem outro nome que agora eu esqueci, é um nome difícil também, mas ela é toda branquinha e que também faz o mesmo processo. A época deles é meio que agora, tá? Na semana passada floriu umas quatro flores lá na minha mãe. Ela é toda branquinha também, são grandes as flores, elas abrem somente de noite, tem um cheiro super forte, um miolinho bem amarelinho, ela é bem transparente e no dia seguinte a ela já já fecha. Claro, né, que em algum momento eu já fiz isso, fiquei acordada de noite, não posso deixar de fazer isso, seguir minha mestra que ficou acordada de noite pra catar essa flor, eu não fui a flor da lua, era a flor que eu tinha em casa, mas eu fiquei acordada de noite pra pintar, pra desenhar, pra observar a flor toda abrindo e fechando, eu tinha que fazer isso na vida, né? Enfim, mas fiz com a flor que eu tinha e ela foi até a Amazônia pra procurar essa flor que é o que chama flor da lua, eu acho que ela também em inglês pode se chamar Amazon Flower, alguma coisa assim, e a gente chama aqui essa flor da lua. Pois é, parece o da pitaia, lá em casa nunca deu a pitaia, sempre teve a flor sem o fruto, mas lembra isso mesmo, essa branquinha que eu tô falando é justamente essa flor que lembra a flor do cacto da pitaia, eu não sei se é o mesmo nome, se é o da pitaia ou não. Enfim, gente, então, pra quem ficou curioso de saber esse movimento que ela fez em busca dessa flor, que ela fez esse processo todo de captura, tem um filme que chama Margarete Nia e a Flor da Lua. Eu me lembro, olha, eu fiz o curso de botânica no Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, eu frequentei o curso de 2007 até 2009. Olha, já vai fazer um tempão que eu já não vou lá. E eu fiz três anos lá. E quando eu tava lá fazendo o curso, ela, eles estavam falando do filme, o filme não é tão novo assim, mas não é dessa época, não é de 2007, 2009. Ela é, ela, eles estavam já falando de Fachin fazer um filme, ia ser um longa, contava a história da Margarete Nia, e eu fiquei com isso na cabeça, assim, fiquei muito esperançosa, porque eu fiz aula com a Malena Barreto e também com o Paulo Ormina. A Malena Barreto, uma artista que foi muito próxima da Margarete Nia, ela foi tão próxima que foi a primeira bolsista de uma fundação que leva o nome, que levava o nome da Margarete Nia, que chamava Fundação Margarete Nia, que era uma fundação de apoio a artistas que tinham o desejo de continuar o legado dela. Então, a Malena foi a primeira bolsista aqui do Brasil a ir pra fora estudar no Kilgarden, que é um dos jardins, que é o Jardim Botânico da Inglaterra, um dos maiores, Jardim Botânico de Londres, e lá você fica um tempo, né, até você fazer sua formação toda, no tempo de cinco a seis meses, mais ou menos, estudando lá. Eu cheguei a participar de duas seleções, cheguei muito pertinho, eu fiquei, a primeira vez eu fui, a terceira finalista brasileira, da segunda vez eu não me lembro, eu não tinha todas as pranchas completas, eu estava no meio do mestrado, eu mandei, mas recebi uma carta deles depois, falando assim, se eu tivesse pranchas coloridas, eu tinha conseguido ficar melhor escolhida, enfim, mas eu não tinha pranchas coloridas pra mandar pra eles, e eles, dentro das regras, precisavam de pranchas coloridas, eu só mandei preto e branco, enfim, eu não tinha muita disponibilidade pra pintar na época, e aí eu não consegui continuar, e ficou assim, meu desejo também, de um dia poder seguir essa carreira super bonita de ilustradora, mas eu conheço outros ilustradores, e eu conheço a última, assim, a que ganhou na época que eu fiz a minha primeira vez a bolsa, que é a Isabel Lime Silva, ela é ótima, ela é ilustradora maravilhosa, e eu babo nos trabalhos dela, eu gosto bastante, deixa eu ver quem mais, a Maria Alice Rezende, que é aqui do Rio também, eu também, assim, eu sou mega fã dela, eu acho que elas trabalham muito bem, eu gosto de ver os trabalhos dela, eu me inspiro com os trabalhos dela, e são artistas contemporâneos que receberam também um pouco desse legado da Margarete Mi. Então, deixa eu só terminar aqui minha fala pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre as obras dela. Tem uma coisa super bonita que ela fala quando ela estava observando a flor, que é o seguinte, ela fala assim, enquanto me posicionava ali, com a orla escura da floresta e ao meu redor sentia-me enfeitiçada. Então, a primeira pétala começou a se mexer e depois a outra e mais a outra e aí a flor explodiu pra vida. Eu achei isso tão bonito, ela escreveu em alguns diários e relatou esse movimento que a flor fez ao desabrochar. e ela fez isso e ela fez essa viagem com 79 anos. Gente, ela não era mole, não. Com 79 anos ela foi lá e conseguiu nessa data ver e assistir o desabrochar da flor da lua que foi uma coisa que ela buscou por muito tempo da vida dela dentro dessas viagens que ela fez pra Amazônia. E o legado dela é tão importante que algumas plantas receberam o nome dela. Então, assim, quando você tem uma importância científica o seu nome vai pra algumas plantas, né? Então, algumas flores foram, algumas bromélias enfim, foram batizadas com o nome dela. O batismo é meio-meia, assim, ó. Uma delas se chama Acmea meana 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 neoregélia uma acmea é uma bromélia neoregélia é outra bromélia neoregélia margaretai e a sobrália margaretai. Então, ela tem essas três plantas que tem o nome dela. Bom, e aí, enfim, gente, agora a gente pode começar a ver um pouquinho mais da obra dela. Eu vou virar aqui pra gente poder ver aqui no Instagram e no YouTube também ver os livros e ver como é que ela trabalhava um pouco do processo dela. Esse livro a gente usou muito aqui no ateliê muito pra tirar de inspiração e ele virou praticamente um fascículo. essas são algumas obras que estavam na exposição desses 100 anos de vida dela que eu assisti essa exposição aqui no Centro Cultural dos Correios que foi aqui no Rio. Mas já tiveram outras exposições antes dessa mas eu só consegui pegar essa. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa exposição deixa eu ver se eu acho aqui os primeiros trabalhos eu fiquei fascinada com os primeiros trabalhos sabe por quê? Eles não são tão maravilhosos quanto os últimos em pouquíssimo tempo ela teve uma evolução muito grande de trabalho gente assim uma dedicação muito grande também mas deixa eu ver se eu acho aqui porque às vezes a gente fica pensando ai já nasce assim né maravilhosa e não é é toda uma dedicação olha que linda ela trabalhando aqui isso aqui ela é na casa de Santa Tereza ela morou em São Paulo e depois veio morar aqui no Rio em 1986 e olha só o tamanho da prancha são pranchas grandes essa aqui é essa que ela tá fazendo deixa eu só mostrar é essa aqui do lado essa imagem tá fazendo ainda deixa eu botar pra cá que aqui tem essa aqui deixa eu ver se essa é a que tem o nome dela não não é essa tá no outro livro esse aqui como ele sai assim a gente vai olhando as pranchas eu queria ver se eu achava os primeiros porque eu já perdi as páginas todas ah esse aqui ó esse é um dos primeiros dela eu falo que não são tão maravilhosos mas é porque de ao vivo quando a gente vê a gente dá pra perceber que tem umas correções na imagem impressa a gente não vai ter essa mesma sensação mas na imagem original tinha umas correções feitas aqui ó com guache gente guache branquinho em um ponto ou outro ela tirava ela usava tanto aquarela quanto guache pra trabalhar na técnica misturava você pode misturar não tem problema nenhum e e aqui esses branquinhos assim ó a maioria dos branquinhos que ela coloca aqui são guaches são aplicações que vão vir posteriores por quê? são filamentos muito pequenos pra você deixar esse espaço em branco na aquarela é muito difícil então é melhor deixar pintar normalmente no seu processo das aguadas e depois você acrescenta isso com guache não há problema nenhum tá gente? e nesse caso da botânica enfim a gente precisa ter uma realidade muito próxima com a natureza você tem que lançar a mão do seu conhecimento ali das técnicas pra que aquilo fique muito perfeito né então não precisa ser necessariamente só uma aquarela que vai ser se tornar uma atividade botânica você pode trabalhar com as ferramentas que você tem ali à sua disposição então ó tem aqui uma misturinha assim tá e essa é de 1956 esse trabalho bom aqui já é de 1970 eu acho bem mais luminoso deixa eu ver se eu consigo comparar aqui um com o outro é difícil assim né não dá pra corrigir nem nada gente é só uma comparação de transformação mesmo do movimento aqui eu acho que é muito mais vivo mais bonito mais luminoso aqui a gente ainda vê as figuras assim com menos detalhamento e olha como é importante a gente observar isso também mesmo que seja na nossa artista de maior predileção ela pra mim é uma das minhas guias assim eu olho e é um lugar que eu gostaria de chegar mas eu vejo que ela também é humana porque ela também almejou certos lugares ela começou maravilhosa e foi se tornando mais maravilhosa ainda então há caminho pra tudo né então dá pra gente começar de um jeito e ir treinando ela trabalhou mais ou menos 30 anos fazendo né essas pranchas esses trabalhos de botânica deixa eu fechar aqui esse catálogo porque ele solta muitas folhas e não é tão bom assim pra gente ver uma cronologia esse livro aqui foi o meu primeiro livro dela o que eu ganhei esse livro de da da Margaret Me e esse aqui é tipo um diário ele vai contando um pouco gente a gente usou isso aqui essa imagem também tantas vezes aqui pra fazer cópia no ateliê muito bom e ela vai vai falando das flores da Amazônia esse aqui então tem é uma coletânea aqui tem várias partes que ela vai relatando e que ela vai relatando um pouco do percurso que ela fez como é que ela chegou a certos lugares e aí que plantas ela achou por ali e até aqui tem um desenho alguns são pouquíssimos os desenhos que ela fez de animais mas tem aqui um pouco dos relatos tem uma jaguatirica aqui tem um macaquinho que ela fez também mas nas plantas olha que maravilhosa ela é a planta isso aqui é um pedacinho de um esquete tá vendo o esquete seria esse desenho meio terminado ele não tá totalmente finalizado ele tem as informações mais importantes mas ele não vai ficar pleno né assim a plenitude da composição da prancha vai ser feita quando ela retorna e vai ao local dela mais confortável que é no seu ateliê onde ela vai trabalhar com o tamanho do papel todo aqui tem outra aqui ó olha que bonito uma ariranha ariranha essa aqui tem uma tatupeira e aqui desse lado já tem aqui uma o nome dessa planta é catacetum catum nossa difícil esse nome aqui então tem várias gente bromélias tem vários tipos aqui helicôneas aqui começa eles já juntaram um pouquinho algumas helicôneas daqui já começa a trabalhar de 1964 essa aqui não é uma helicône essa aqui é uma septacalix opide difícil também aqui aqui uma foto das pessoas que estavam também em missão lá nos locais em que ela também chegava perto então como é um diário tem relato das pessoas que também ela conhecia e se envolvia né essa aqui são as irmãs do hospital da missão salesiana aqui outro pássaro então é interessante a gente saber também que ela desenhou outras coisas além das flores que a gente fica muito preso na ideia que margarete missão trabalhava com flores claro esse era o trabalho principal por onde ela ficou conhecida mas ela também fez pequenas ilustrações de outras coisas né esse aqui também é um sketch bem enfim esse aqui vai reunir mais essas experiências que ela teve em uma das viagens ou em várias viagens que ela fez na Amazônia mas tem um outro livro que eu acho mais lindo ainda é mais recente esse aqui que eu vou mostrar esse último aqui tem bastante figura ele é bem grandão ó ele é grosso que aqui quando lançou eu fiquei enlouquecida eu precisava desse livro aí comprei porque ele tem os sketches ele mostra pra ela olha aqui gente olha só tudo muito simples né se a gente vai trabalhar em campo não dá pra ficar inventando muita coisa então um godê pequeno água uma caixinha de tinta lá com os essenciais as cores que ela já sabia que usava já tava ali tudo pronto pra ela e a observação nada mais aqui ela devia estar dentro do barco gente desenhando desse jeito ainda dentro do barco balançando ali olha que doideira deixa eu passar um pouco mais a frente que aqui vem uma pequena introdução eu quero pegar aqui uns sketches pra vocês olharem aqui teve uma coleção de selos que ela alguns trabalhos dela os correios fizeram selos tem tem bastante outras coisas ah essa aqui é uma das plantas que leva o nome dela essa é a Quimeia Miana e ela fez esse desenho em 1978 aqui tem um pedaço da planta né e aqui tem o desenho da planta toda essas pequenas informações numa prancha botânica são importantes porque as vezes você não consegue desenhar uma planta inteira ou então coloca em evidência um detalhe importante e aqui do lado você coloca o arbusto como ela é a planta toda as vezes coloca separadinho um pedaço da flor né você desmancha ele destrincha ela em vários pedacinhos e coloca como detalhamento cada artista vai ter um jeito de se organizar também junto do botânico ali pra quem você tá trabalhando né você precisa trazer fazer com que aquela informação imagética faça sentido também junto com a descrição botânica que tá sendo publicada a sua imagem ela que chegou um nível de perfeição no trabalho né que ela mesma já se organizava aqui e já tinha um jeito tão próprio de trabalhar isso é uma das coisas que eu acho super bonita na ideia do ilustrador botânico né que ao mesmo tempo que ele tem que ser super fiel à natureza a gente não consegue perceber que não tem um pouco da alma do artista ali assim ele tem que ser ele tem que pensar que aquela imagem dele é uma imagem que passa um conteúdo um conhecimento uma informação específica extremamente específica mas ele também tá presente no caso aqui ela tá super presente assim que quando a gente bate o olho fala foi Margarete Miki que fez você não tem erro assim você conhece e sabe que foi ela que trabalhou tem vários artistas são assim então eu super acredito que a gente tem uma livre expressão assim né não tem como a gente sair do nosso trabalho se fosse só plenamente uma cópia da natureza a gente não ia conseguir ver esses detalhamentos iam ser todos iguais enquanto aqui a gente vê beleza em vários trabalhos né olha só como ela coloca aqui um pouco do habitat um trecho de como essa orquídea tava presa no tronco que é de outra planta que não é o tronco da orquídea aí ela faz uma menção de alguma coisa que poderia ser próximo desse tronco aqui faz a gente pensar nessa nessa pintura como um todo né e ver essa beleza toda aqui deixa eu pegar aqui mais pra frente isso aqui é uma foto do caderninho tá vendo tem até a área espiralada aqui do caderno dela então olha só que interessante né ela trabalha faz o que uso das anotações que ela precisa quando a gente fala em anotações são anotações coloridas tá vendo uma folha tá mais detalhada as outras nem tanto mostrou que é dobrado a dobra tá mais clara a área de dentro tá mais escura fez aqui anotações pintou uma flor depois ela pode criar isso aqui repetidas vezes né assim ah se essa planta tem mais flores basta eu desenhar uma porque as outras ali é só eu repetir porque elas vão ter um padrão então olha só que lindo que é o caderno da artista aqui tem algumas outras ilustrações também esse livro é mais rico em ilustrações olha que bonito eu adoro quando eu vejo um pedaço de desenho aqui né é tudo bem clarinho gente mas ele ele é super delicado aqui isso aqui é um desenho do fruto aqui da árvore como um todo e aqui tem um detalhe da folhagem das flores as flores brancas aqui que mais cedo tinha gente perguntando e falando como é difícil fazer a flor branca olha só gente a flor branca é super sutil não precisa pintar muito pra ela aparecer a gente precisa só criar a ideia da luz e da sombra prestar atenção qual é a pétala que tá em cima e a que tá embaixo e fazer com que isso uma destaque a outra se eu começo a pintar demais a flor branca eu vou transformar essa minha flor em outra coisa ela vai virar uma flor cinza azul esverdeada enfim dependendo do tom do neutro que você tá usando olha só vamos olhar aqui e analisar um pouquinho como é que ela faz né aqui é praticamente o branco do papel o que vai tá mais escuro são as que tão embaixo e as pequenas dobras né que a própria rugosidade da flor apresenta até o miolo que é bem clarinho ela deixa partes bem brancas o que vai ser escuro são as sombras desses filamentos que tão aqui por baixo essa aqui leva até um tiquinho de rosado ó essa aqui tá mais fechada essa aqui que tá aberta já não recebe tanto o nome dessa flor é Gustávia Augusta aqui tá uma prancha completa da flor que é uma variação de Gustávia também tem algumas Gustávias aqui e essa Gustávia chama Gustávia Pucra e ela coloca ela dentro de um fundo ela pintou pouquíssimos fundos a gente vai ver a maioria das flores meio que recortadas mesmo no papel da aquarela sem esse fundo de trás eu imagino que pra fazer uma prancha dessa das flores já devia ser demorado imagina com um fundo desse não realmente dá muito trabalho demora demais pra ser feito e aqui né tá num pedaço em que a floresta tá alagada então ela até coloca aqui olha o reflexo aqui o rio aqui embaixo e a flor aqui em cima e ela aproveita bastante as áreas escuras né ela não olha a composição como é um pensado aqui muito bem feita a composição dela ela não coloca essas árvores em cima das flores porque o marrom da árvore é claro ela aproveita o fundo das folhagens mais escuro pra poder colocar a sua flor em destaque então na hora que a gente estiver pintando também a gente tem essa liberdade de pensar nessa situação se eu tenho flores brancas e tenho um fundo pra eu trabalhar vamos botar meu fundo a meu favor quanto mais contraste eu tiver mais branca vai ficar minha flor porque isso aqui é a parte mais clara que eu tenho se eu coloco uma parte clara junto de uma área escura o contraste ali vai ser o máximo e aí ela vai aparecer então olha só que super bonito que tem essa composição aqui essa é outra Gustave aqui Augusta essa tem uns tiquinhos de rosa ela faz a mesma ideia de composição coloca bastante verdes e verdes escuros e é perto das flores dela que aí sim destaca aqui tem outras outras flores tem muito esse livro realmente é bem grande de bastante detalhe detalhes e inspirações para a gente do próprio trabalho dela e está reunido aqui várias pranchas esse aqui é um dos meus preferidos esse é o IP amarelo eu desenhei isso aqui eu acho que exaustivamente tinha um IP perto lá de casa que quando dava flor eu catava as flores no chão eu abri esse livro e desenhava os meus desenhava os dela e fiz isso há alguns anos repetidamente esse conjunto aqui de IPs isso aqui eu estudei pra caramba enfim aqui que lindo o inacabado eu acho isso aqui talvez mais maravilhoso do que a prancha completa eu gosto dessas áreas inacabadas aqui esses desenhos que se confundem um pouco com com o que está feito o que não está feito olha só isso aqui é um estudo são vários estudos dentro do meio papel pra depois ela fazer o trabalho completo bom gente vou passar aqui olha que lindo esse aqui também botar aqui um pouquinho mais e aqui enfim pra quem se interessou esse acho que é o livro mais recente que tem da Margaret Me e dos que eu tenho aqui é o mais completo deixa eu ver se tem a edição dele aqui só pra foi de 2006 esse aqui eu acho que deve ter sido junto com a exposição que teve aí não sei dizer pra vocês foi ah não esse saiu um pouco antes porque a exposição foi de 100 anos né a exposição deve ter sido em 2009 e esse livro é de 2006 deixa eu virar aqui pra mim pra gente pra eu finalizar e pra gente ir se despedindo aqui da nossa conversa hoje sobre a Margaret Me mas ela fala o seguinte só pra gente pra eu terminar minha fala aqui e ela diz assim sei que a minha morte não significará o fim do meu trabalho onde quer que eu esteja tentarei influenciar aqueles que estão destruindo o planeta para que deem à natureza uma hipótese de sobreviver ai gente eu fiquei arrepiada quando eu li isso eu fiquei assim gente que coisa maravilhosa e fiquei pensando nisso mesmo assim eu acho que a maravilha do ser artista é essa a gente vai mas os trabalhos ficam e aí a gente fica de alguma maneira aqui né e ela ficou através das representações das plantas que ela fez das pinturas das aquarelas dos guachos das viagens dos relatos e ela ficou lembrando a gente sempre dessa questão da preservação eu acho ela assim incrível não sei se vocês conheciam todo esse legado dela ou então toda a história dela porque ela realmente é uma artista famosa nossa aqui né um nome que a gente já ouviu em algum momento na vida ela não é uma artista de outros séculos tão passados então ela é ela é mais recente para a gente mas tem um trabalho maravilhoso e eu espero que tenham contribuído também nesse dia 8 de março né de apresentar um pouco mais sobre o trabalho dela que me inspira tanto enfim gente a gente vai eu vou ficando por aqui a gente vai ter muito mais lives durante essa semana esses quadros de inspirações né que a gente vai chamar as inspirações aqui do Quero Escuro tenho mais artistas para falar com vocês separei aqui mais outras vou esse é o primeiro de um ciclo de palestras que eu estou preparando para a gente conversar aqui sempre às 5h30 da tarde e a gente vai ter um monte de conteúdo para ir conversando e mostrando um pouco esse mundo maravilhoso da aquarela da pintura da aquarela floral para fazer esse super esquenta no workshop que acontece já no fim do mês o que acontece com os livros é eles meio que se repetem principalmente esse catálogo como é um catálogo de exposição eu acabo tendo ele as mesmas imagens duas vezes em vários livros aqui então eu gosto desse livrão grandão porque ele tem tudo se eu fosse indicar para quem quiser comprar um livro para ver as obras dela esse último livro aqui eu acho ele melhor ele é um livro que vai ter muito mais obras e vai ter menos coisa escrita na verdade tem o início tem vários relatos de pessoas que conheceram ela de pessoas que trabalharam junto de pessoas que colecionam os trabalhos dela mas não chega a ter a fala dela tão grande assim esse outro livro que eu até coloquei aqui na minha cadeira que a gente falou esse livro sim tem um trecho do diário dela aí é ela falando em tempos diferentes de situações diferentes mas vividas dentro dos mesmos processos das viagens que ela fez e o outro é um catálogo de exposição aquele catálogo eu acho que dá para achar até na estante virtual eu já teve gente que comprou e já falou que achou pela estante virtual é capaz de achar esses livros também pela estante virtual quem não conhece estante virtual é um site de sebo então os livros são um pouco mais baratos os livros dela não são livros tão acessíveis assim mas para mim sim são investimentos e são coisas que eu preciso para continuar estudando também gente para vocês verem ter uma ideia esse livro aqui não vendia no Brasil na época que eu comprei eu comprei numa livraria chamada Barnes & Nobels ela veio de fora porque aqui não tinha estava esgotado sei lá o que que era ou não tinha em português enfim eu estava tão alucinada que saí procurando e era uma época que dava para fazer esse tipo de coisa era mais fácil comprar coisas de fora e aí mas agora ele já tem ele tem em português esse meu que não é mas ele tem em português esse outro aqui é em português já esse aqui tá e tem outras publicações eu não tenho todas mas eu estou assim estou satisfeita com essas publicações que eu tenho principalmente essa maior que tem mais umas coisas dela na minha dissertação eu não chego na Margaret Me porque eu paro no século XIX essa aqui é a flor da lua que ela acho que ela consegue primeiro ela chega lá e vê o a flor fechar já que já aconteceu e depois ela vai e consegue ver a flor aberta e consegue pintar e aí na internet é mais fácil de achar uma foto que tem dela desenhando isso de noite então é ela no barco com uma equipe de uma pessoa ou duas sei lá não tinha muita gente aí tinha essa acompanhante dela tava iluminando pra ela assim a flor e ela desenhando a flor ali isso de madrugada gente madrugada no meio da floresta desenhando essa flor maravilhosa aqui ó outra outro desenho aqui da flor que tá ali é uma prancha completa né com fundo e tudo e essa aqui não tem fundo então tá gente eu fico por aqui eu agradeço demais todo mundo que assistiu que participou que enviou seu comentário e que trabalhou junto comigo aqui e a gente pôde mais uma vez conversar sobre uma artista super importante que pra mim é um exemplo de vida talvez que me ajudou a enxergar essa possibilidade de pintar com as flores uma das primeiras vamos dizer assim conhecimentos meus de artistas né e que me abriu esses caminhos todos por mais que eu só tenha visto as obras delas eu não conheço nada dela assim nem família nem ninguém mas só de ver as obras eu fiquei tão encantada que isso me motivou a pintar cada vez mais então eu espero que vocês também tenham gostado e até a próxima gente amanhã tem mais live quarta-feira a gente vai ter outro assunto de palestra pra conversar e essa semana e esse mês todo a gente vai se encontrar todo dia aqui então tá bom um beijo gente até mais tchau tchau